...in the town that is about to go down... É, o Christian Schmidt apresentando ali com um estilo, a principal luta da noite. Todo mundo gosta de dar um showzinho, né? Legal, tem que dar, poxa. Eu quase fui a nalça de um evento de boxe uma vez, de MMA no Corinthians. Puxa vida! Na última hora o organizador lá arrumou um outro analça e eu não pude fazer o trabalho. Mas seria uma experiência muito legal. Tinha até separado o meu terno já. Puxa vida! Mas a próxima rola. Faz tempo isso aí. Não faltará ocasião. Não faltará. Aí está José Chávez, do México. Meu terno não é bonito igual o do Schmidt, não, viu? Fotosportes e serviços de Oliveira. Mas é mais simplão, viu? Parece um tigre enjaulado, o Trout. Imagina a expectativa. O cara entra, o rap toca, dois hinos e aí apresenta duas, três vezes. O que os caras querem é começar a luta, começar o duelo. É, o Trout, ele tem 285 rounds em cima do quadrilátero. Enquanto que o seu adversário tem 121 rounds. É uma estrada bem sedimentada, né? Bela diferença, hein? O seu adversário, Ruben Carrion, com as instruções. Será que vão ter nocaute, Fotosportes? Eu quero ver. Nocaute não importa pra quem. Austin Trout contra você, Sanchez. Que duelo! Que duelo! Categoria até 69,8. Quase 70 quilos. Oito assaltos previstos. A diferença de idade ali, ó. 37 anos o Trout, 29 anos o Charles. Lá se vão sete anos, né? É isso? Oito anos. Oito anos de diferença. 29,8, 37, é. Oito anos. Vimos ali o cinturão, né? O cinturão regional, o cinturão do Texas, em jogo. Que expectativa, Fotosportes? Muito legal as apresentações dos fugiristas. Começou. Opa, já saiu ali dando uma mordoada. O Trout com a direita. É, o Trout e postura de canhoto. Pelo menos no início do combate. Trabalhando com a direita à frente. Muito normal hoje em dia, né? Até essa troca de postura, né? É verdade. Durante a luta. Normalmente, o boxeador ambidestro, né? O boxeador que sabe jogar nas duas posturas, ele acaba confundindo as ações do seu adversário. O Santos aceitou ali um ápio. Conectou, mas sem muita força. 1,77m. Tem o Trout. Praticamente a mesma altura. Tem os dois fugiristas, né? Dá pra no visual perceber. Mas o Trout faz a diferença no alcance. No alcance ele tem 1,83m. Braços longos. Não é? Isso faz toda a diferença na história da distância. É claro que, desde que o boxeador saiba utilizar, saiba levar vantagem, é disso que lhe favorece. Tenta partir pra cima o Santos. O Atlântico chega, chama a atenção dos dois. Trouta dos Jebes de direita. Um dos dois chega com um guarda abaixo, ó. Postura defensiva correta, tanto do Trout quanto do Santos. Alcançantes. Diria o Hugo Botelho. Tá ligado na maldade um do outro. Prodiu Hugo! Vai às 23 horas, 11 da noite… Quer dizer, neste sábado, vamos falar direitinho, tem o Hugo Botelho e o Eduardo Orrata, no ESP no nocaute. Eu estou de volta com o Servilho às três da tarde, tem mais ESP no nocaute. Os dois vão para a trocação. Mais saltitante ali, o Sanchez fica caminhando em volta do oponente e o Throat. Preparando para soltar a canhota ali, o Throat deve ser... Certamente é poderosa a canhota do Throat. É uma iniciativa o Sanchez. Os bons pugilistas, ótimos cartéis, como já disse o Servilho, né? Trinta e cinco vitórias e cinco derrotas o Throat, ainda um empate. Vinte vitórias, duas derrotas e um empate o Charles. Jovem, mas com longa carreira o mexicano, trinta e sete anos, tem o Throat. Vinte e nove, o Charles. Contagem regressiva vai terminar o primeiro assalto. Lutas e muitos golpes contundentes. Até aqui, meu caro Servilho de Oliveira. Olha, Cassino, primeiro round de estudo. Não houve nenhuma agressão, ou seja, entre um e outro lutador. Estão medindo a distância. Eu daria esse round empatado, mas como nós somos orientados a não fazer isso, nós temos que optar para um dos dois boxeadores. Não pode, você não pode dar round empatado. Então, eu vou dar um ponto de vantagem para o boxeador mais jovem, o boxeador mexicano José Santos Sarra. 10 a 9, por favor do boxeador mexicano. O respeito aí é mútuo até aqui. Vou soltar direita o Sánchez. Mais uma vez. Direita baixa. Boa postura dos dois pugilistas. Mais musculoso, né? Mais, opa, mas... Foi conexão, não. Mais musculoso o tronco, mas isso muitas vezes não quer dizer nada, né? Foi para a combinação. Conseguiu um bom contato com a esquerda do tronco. Vai se soltando. Os dois vão se soltando, né? Sim. Durante a luta. É verdade. O boxeador mexicano e o árbitro não admitiram e não abriram contagem, mas... Claro que foi um pouco de desequilíbrio, mas a mão do boxeador Trotts entrou do lado esquerdo do seu adversário. Não foi considerado um knockdown. E vida que segue. Um pouco mais de um minuto para terminar o segundo. Mas nada de gol, viu? Nada de gol, viu? Não estão ali. Tudo está meio morda. Eu sempre brinco. Quando a gente fica... Opa, entrou um debzinho de direito ali, interessante, mas está encurralado ali o Trotts. O Trotts conseguiu contra-ataque, ele inverte a posição e encurrala o Sánchez. Eu estava dizendo, né? Quando a gente fica muito quieto é porque a luta está mais ou menos. Está lenta. Se não tem ação, você fica sem saber o que dizer, né? Porque está faltando atitude de ambos. O Wilson Esper diz aqui que o Trotts parece Wesley Snipes. Arturo, Wesley Snipes. Lembra um pouco mesmo, viu? Wilson. Grande Wesley Snipes. Eu sempre achava que o Wesley Snipes tinha que fazer algum filme com o Sylvester Stallone. Participar da saga do Rock Balboa. Não foi possível, não. Menos de 30 segundos para terminar o segundo assalto. A combinação, o Trotts. Se movimenta bem. Passa um vazio cruzado de direita. Se pega. Seria um golpe que faria um estrago no Sánchez. Servilho de Oliveira. A luta aos poucos vai ficando interessante, Servilho. Sem dúvida nenhuma. O boxeador, o Trotts, nesse segundo round, se movimentou melhor. Caminhou para cima. Colocou algumas esquerdas na zona hepática do adversário. Ou seja, a esquerda, quando se é canhoto, funciona muito bem. Tanto no frontal como na linha da cintura. O boxeador, o Trotts, teve um bom round. Se movimentou melhor. Colocou os melhores golpes. Eu vou dar um ponto de vantagem para ele, 10 a 9. Cruzou a direita no vazio. Fez até barulho no vento. Na direita do Trotts. O centro do Tablado Sánchez. Eu aproveito para mandar um abraço ao Leonildo, ex-atleta do Corinthians, paulista. Leonildo, receba o meu abraço. Entraram dois Jebs ali no rosto do Sánchez, que ele assimilou muito bem. Foram duas bordoadas no rosto do José Charles Sánchez. Continuou com a postura de canhoto. Outro outro. Será que vão ter nocaute, Fá de Esportes? Não está com muito jeito, não. Os dois não estão com aquele instinto matador, né? Para resolver a parada. Estão jogando um boxe aí conservador, não é? Não estão com a faca nos dentes. Eu penso que toda luta, boxador, claro, com inteligência, né? Tem que procurar trocar golpes, tem que procurar pôr a mão no adversário, mas com inteligência. Só que aí os dois boxadores estão muito mornos, né? Muito lentos, ou seja, não está havendo troca de golpes. Não é isso, Cassino? É o Trouto das 35 vitórias, 18 por nocaute. O Sánchez das 20 vitórias, 12 por nocaute. Praticamente metade das lutas eles vencem por nocaute, das vitórias, obviamente, porque eles também têm derrotas, têm 5 derrotas, o Trouto e 2, o Sánchez. Praticamente metade. Por pontos, metade por nocaute. Perdeu o equilíbrio ali o Charles Sánchez. O microfone ali no ar, eles estão pedindo para eles se manterem limpos na luta. Está faltando. Olha esse jab poderoso. Mais um. Parece que sentiu ali o Sánchez. Tentou contra-ataque, é valente, é valente o mexicano. Perdeu o equilíbrio. Esses jabs parecem mais diretos. São diretos, na verdade, né? Do Trout. Soltando mais à esquerda. O Austin Trout, servido de Oliveira. Vou dar mais um pontinho de vantagem para o Trout. O boxador mexicano, quando quer revidar, ele me parece um pouco atabalhoado, não é? Eu penso que os dois boxadores estão deixando a desejar um pouquinho. Eu esperava mais desse confronto. Mas eu vou dar mais um ponto de vantagem para o Trout. 10 a 9. Respirando ali. José Charles Sánchez. Austin Trout também respira fundo. É um momento muito importante, né? O servido agora há pouco falou. O lutador tem que saber ouvir também nesse momento dos intervalos. Às vezes ele está tão ofegante, tá? Com a adrenalina tão alta que ele não consegue ouvir o treinador. O lutador tem que ser muito conversado antes de cada duelo. Sem dúvida. Combinado. Eu falo, quando você sentar lá, presta atenção em mim. Claro, claro. Saber ouvir é fundamental. Quarto assalto, Fãs de Esportes. São oito. O Sánchez tenta partir para cima. Faz ali uma graça o Trout. O Trout. Acha os pés, acha os pés. Acha os pés, acha os pés. Acha os pés, acha os pés. Acha os pés. Acha os pés. E aí o árbitro fala para olhar para os pés, né? Porque como um tem a postura de canhoto e o outro de desco, os pés ficam próximos. Sim. Acha os pés que ficam à frente. Sim. Mais uma vez você dentro do ringue. Escapou bem ali o Trout. O boxeador mexicano está tentando pressionar agora, hein? Nesse round ele resolveu pressionar e encurtar mais a distância. É aquela conversa no intervalo dos assaltos, né? O técnico chega e fala, agora está na hora de começar. Tem mais coragem. Aí para o risco. Tentou a combinação, o Sanchez, boas esquivas, ou boa esquiva do Trout. Põe a luva à frente. É aqueles golpes que eu chamei de jab agora há pouco de esquerda, foram diretos. De canhota do Trout, né? Ele jebeia com a direita. Como ele vai ali, ia dar uma varrida com a luva direita e solta a canhota. O Trout. Agora foi para a linha de cintura. De novo. Essa tática é sempre boa. Sempre boa para a linha de cintura. De novo, ó. Ele bate em cima com a direita e embaixo com a esquerda. Você viu que ele está pressionando aí, pondo as esquerdas na zona hepática do adversário. Senta aquele golpe justo. Acaba o ar, né? É que eles colocam o calção bem acima da linha de cintura. Justamente que é para... Dá uma protegida, né? Como se movimenta bem o Trout. De um lado para o outro, para não se tornar um alvo fácil. O Sanchez tenta encurralar o norte-americano. Sanchez mexicano, Trout. Norte-americano. Soltar a canhota mais uma vez, o Trout. O Trout a gente lembra, eu falei, não é uma abertura, né? O Trout, é, ele é campeão mundial, né? Estamos de volta, fã de esportes. Vamos para o terceiro assalto, que é o assunto e é o sobre o segundo. Olha... Derivírio de Oliveira. Olha, Cassino, é... Esse quarto round, eu estou dando mais um ponto de vantagem para o boxador Trout, boxador negro, é, e ele está com dois pontos de vantagem, é, à frente do seu adversário. 39 a 37 em favor do boxador Trout. Não, 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 não. Só perdeu com o equilíbrio. Mais uma vez o Sanchez. Não vai estar empurrando ele, tá? Vamos, vamos, vamos. Não quer empurrões, falou, olha o árbitro. Deu para ouvir claramente. Esquerda, poderosa, viu? Está no que deu. Direita, esquerda, se solta o Trout. Se abaixa para minar a linha de cintura. Vai para o Jeb, perde um pouco o equilíbrio, o Trout. Agora ele abaixa a guarda, muda um pouco a tática para atrair o adversário e, de repente, conseguir o contra-ataque. Parte para cima o Sanchez. Vamos ver como ele bateu embaixo. A guarda foi lá para baixo e ele soltou um cruzadinho de direita. O Trout. Mas ainda não é aquela trocação. Não temos aqueles golpes contundentes. Golpes bem assimilados pelos oponentes. Pelos lutadores, na verdade. O Jebzinho aí na cintura assim não vai resolver muita coisa. Vai dar contra-ataque como deu agora, olha. Bem o Sanchez. Solta a canhota de novo o Trout. De quem curra lá do Sanchez. Sai do canto. Vai para o centro do tablado. O Sanchez. Para ver como ele não vai com contundência. Porque o contra-ataque do Trout, ele sabe que é perigoso. Cuidado com o pé. Olha para o seu pé. Bem o Sanchez. Será que balançou o cara? Será que balançou o Trout? Ficou segurando estranhamente ali nas cordas. Com a mão esquerda. Meio arrento agora o Trout. Tentou soltar a esquerda. Não deu certo. O árbitro tem trabalho. Separa os lutadores. Nada de golpe. Eu pensei que essa luta seria mais agressiva. Confesso a você, meu amigo Servilho de Oliveira. Esquerda não incomodou e termina o quarto. Assalto Servilho. Olha, Cassino, nessa toada, o boxeador Trout está à frente. Porque mal ou bem, ele está mantendo o adversário à distância. Ele tem colocado as suas direitas e tem também colocado suas esquerdas na zona hepática do seu adversário. Não tem chegado com contundência. Mas tem chegado. E por isso ele está à frente nesse combate. 10 a 9 nesse round. E na minha pontuação total, 49 pontos para o Trout. Contra 46 do boxeador Sanches. Boxeador mexicano. Vamos lá, disse o árbitro. Sexto assalto. Anti-penúltimo. São oito no total. Quero ver no card for de esportes. Não importa pra que eu sempre digo. É, boas esquivas. Agora do Sanches. Olhos nos olhos. Trout e Sanches. Quem será que leva? Quem será que fica com a vitória, a fãs de esportes? ESPN. Hashtag ESPN Knockout. Sidney Carlos. Está conosco o Leandro Félix. Alessandro Guimarães. Baltazar Ramaciotti. Wagner Félix. Está junto com o filho Leandro. Curtindo o ESPN Knockout. Hoje o Brasil vai dormir bem mais tarde. Por conta do ESPN Knockout, claro. Mas também por conta da derrota da seleção brasileira para a Croácia nas semifinais. Perdeu nos pênaltis, pra quem não sabe ainda, né? Perdeu nos pênaltis. Que coisa. Tem muita gente que está com dor de cabeça, né? Sabe o que acontece? Tem muita gente que seguiu. Opa, olha, entrou na ponta do queixo. Belo gancho. A esquerda do throat. Que gancho? Se acreditar, ele encurrala. Ele ficou balançando a cabeça. Teve o contra-ataque do Santos. Tem muita gente que está reunida até agora. Desde a hora do almoço, está reunida, conversando. Outra vez, é leve o Charles Santos. Ele toda hora vai pro chão. É, é verdade. Ainda conversando, debatendo. Não tem... Os dois boxadores não têm aquela fibra, aquela determinação. Determinação de um grande boxeador. Muito morno, muito jab, muito isso, muito aquilo. E sem potência nenhuma. Tentou soltar a direita ali, sem ação. O Santos se esquivou, o throat. O árbitro separa os pugilistas. Tentou a combinação mais uma vez, o throat. Solta a esquerda. Ele atinge bem o Santos, que assimilou o golpe. Torcida, grita, Santos, Santos, Santos. Trinta segundos. Fã de esportes. Cadê? Cadê o golpe? Desticula aqui do meu lado o servilho. Vai terminar o sexto assalto. Olha, o sexto round também venceu por um ponto o boxeador throat. E ele está se distanciando do boxeador chances. Ele tem quatro pontos à frente na minha pontuação. 59 a 55. Patrício Dias conosco. Curtindo o ESP no nocaute. Ele diz, tem razão. Vai ser duro dormir hoje. E no último round deste duelo, desta luta, luta principal da noite. A gente esperava mais. Vamos ver se de repente ele se entrou na situação de acelerar tanto o throat contra o Santos. O Santos. Torcedor gritou ali. Vamos, vamos outra vez, Santos. Fique em pé, Estadão. Estou embora tropeçando, perder o equilíbrio. Quarta vez a luta. É verdade. Opa, entrou ali à esquerda. Se esquivou bem o Santos. Passou no vazio. Joga bem o jab, o throat, mas se movimenta bastante o Santos. Esse jab também não está com nenhuma força, não vou te contar. É só para preparar realmente o golpe seguinte, que também não entra. Ih, caiu ali o câmera, ó. Pelo equilíbrio. Se movimenta o throat. Solta à esquerda o norte-americano. Será que vamos ter nocaut? Será que alguém acelera para derrubar? Será que é o throat? Será que é o Santos? Quem vai para o chão? Ou vamos para a decisão por pontos? Pela esquerda. Pela esquerda. Diretaço do throat. Se tiver coragem, me parece o throat, mas qualificado para nocautear. É verdade. Eu também concordo com você. Eu acho que se ele resolvesse caminhar para frente, ser mais severo em cima do quadrilátero, ele poderia vencer esse combate por nocaute. Finalzinho já do sétimo assalto. Passou voando esse sétimo. Você vê um golpe contundente, fazia tempo que não entrava um. Entrou esquerda, mas não deu sequência. O throat bateu, ficou ali, recuou. Está montado em cima da vantagem que tem com o norte-americano. Montagem regressiva. Vai terminar o sétimo assalto. Vai ficar tudo para o último. Tudo para o último. Servirio de Oliveira. Olha, nesse sétimo round, o boxador mexicano deu uma prensinha no boxador. O boxador norte-americano. Agora no final, coisa a mão. E eu vou dar esse ponto de vantagem para o boxador Sanches. 10 a 9. Na minha pontuação total, 65 para o Sanches Charles. Contra 68 do boxador throat. Ou seja, lá se vão três pontinhos. A distância entre um e outro, nunca mais. Gabriel Paineberg. Vai conosco, Múcio Del Cielo. Elcio Humphreys. Conosco no ISP nocaute. Último assalto. Será que o Sanches não vai acelerar? Vai ficar nessa lenga-lenga aí, de jabzinho. O Sanches tem que se coçar, desculpe o termo, para conseguir a vitória. Se não, vai dar throat. Será que essa é a terceira derrota na carreira o José Charles Sanches do México. Tudo bem, ele pode se abrir, dar o contra-ataque para o oponente, mas é melhor tentar, né? Olha, Cassino, pode ser que eu me equivoque. A gente se equivoca, às vezes, né? Mas eu penso que o boxeador throat deve descer do quadrilátero com o braço erguido. Ele foi o boxeador que melhor se movimentou, ele foi o boxeador que colocou os melhores golpes. Pode perceber, você viu o ganchinho que ele aplicou? Portanto, eu penso que ele, throat, boxeador negro, deverá descer do quadrilátero com o braço erguido. Olha lá. É, conecta bons golpes, ele teve uma sequência, ele antes do gancho que você falou, que se ele acelera, ele derruba. Estava à mercê dele o Sanches, ele não tem a, pelo menos nessa luta, né? Aquela contundência, aquela volúpia para nocautear o oponente. O boxeador tem que ter espírito de guerreiro, né? Tem que ir para cima e tratar de superar o adversário. Agora tem outros que ficam aí nessa lenga-lenga, toma lá da cá, etc e tal, e a coisa não evolui. Mas o boxeador throat, para mim, foi o boxeador que teve um desempenho melhor. É, ele sabe que está ganhando e parte para cima, isso é legal. Exatamente. A melhor defesa do boxe é atacar, né? Olha lá, esquerda, duas. Entrou à direita também. Boa, esquiva, como assim, o Sanches. E ele recua. Está se movimentando bem. Ele conseguiu três conexões e recuou. Exato. Esquerda entrando justa, no rosto, até vermelho o rosto do Sanches. Mais uma canhota boa, deram direto. Não, tranquilo. Entrou um jab, e o rosto do Sanches estava ao encontro, né, do jab, do throat. Soltou à esquerda ali o Sanches, menos de um minuto para terminar a luta. Se esquiva o Sanches. Com o direto de novo. Impressionante como entrou nesse assalto direto de esquerda do throat, para ratificar a vitória. Se não vai para o low-caute, pelo menos conseguiu algumas conexões. Esse último assalto, o que mais conectou golpes. O throat, com essa esquerda poderosa dele. É, Sanches, é, Sanches. O que foi, guys? A vaca foi para o brejo. Se nada de muito estranho acontecer. Austin Trout fica com o resultado positivo, fica com a vitória servida de Oliveira. Olha, se existe alguém em cima do quadrilátero, nessa luta que deverá descer do quadrilátero com o braço erguido, é o Austin Strout. Ele foi o boxador que se impôs. Ele fez com que o seu adversário lutasse na distância e no ritmo que ele propôs. Colocou os melhores golpes. E na minha pontuação total, 78 para o Austin Trout, boxador negro, contra 74 do boxador mexicano Sanches Charles. Vamos aguardar a decisão dos jurados da Penha Arena, no Texas. Faltou, na minha opinião, um pouco mais de agressividade. Faltou sangue nos olhos dos dois boxeadores. Os boxeadores boxearam e tal, mas não houve, eu não vi aquela agressividade que os grandes campeões costumam colocar em cima do quadrilátero numa troca de golpes. Eu não vi isso nessa contenda. Como eu já disse, o Austin Trout, ele já foi campeão pela Associação Mundial de Boxe. E ele é o décimo colocado no ranking da Federação Internacional de Boxe, tendo o objetivo de lutar por título mundial mais uma vez. Uma vitória sobre o Sanches nesse duelo, claro, importante para dar mais um passo rumo a essa disputa. Mas é uma tela de uma melhorada. Vamos ao anúncio oficial do vencedor. O Texas, we go to the judges' scorecards. And all three judges, Tony Garcia, Tom Lindsay, and Lucy Rogers, scored the bout identical with scores of 80 to 72 in favor of the winner. And now the new owner of the Legacy Sports Management and Pound-for-Pound Entertainment title. From Las Cruces, New Mexico, Austin, no doubt, Trout! Austin Trout! Fica com a vitória importantíssima. Ele quer lutar mais uma vez pelo título mundial. Sem surpresas, ainda bem, né, Servilho? Olha, ganhou bem, né, faltou aquela agressividade que a gente sempre gosta de ver nos boxeadores, mas eu penso que foi uma luta limpa e o boxeador Austin Trout ostenta aí o cinturão de campeão. Cinturão local, né, tem o boxeador com o Austin Trout. Vamos ouvir o norte-americano. Vamos ouvir o norte-americano.